Então galera, Speedload, capacidade 1000 rounds, ele é de manivela né, eu gostei bastante tá, da qualidade, ele é até mais resistente do que alguns magazines aí de algumas marcas que a gente conhece aí, mostrar pra vocês aqui ó, o material, cara ele é grande ó, ele é um palmo, bem grandão, manivela, tá, manivela resistente ó, olha a espessura, às vezes na hora do jogo lá você tá meio apavorado, não é uma coisa que vai quebrar assim, com facilidade não, sentido horário ó, sentiu que pesou, pode parar, tem uma trava, você vai entrar com o magazine aqui, ele vai travar, é o mag release também aqui, chegou, travou, sentiu que pesou, pode sacar ele, guardar e carregar com vocês aí durante o jogo, espessura do material bem ó, considerável, eu achei até mais forte do que alguns magazines aí que a gente comercializa no mercado aí.